No passado dia 4 de dezembro, decorreu no Pavilhão do Conhecimento a conferência Investir em Saúde – Financiar Anos de Vida. Esta é uma iniciativa promovida pelo Jornal de Negócios em parceria com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, e com o apoio institucional da APA, que contou com a participação de ilustres oradores para falar sobre resultados em saúde numa ótica de sustentabilidade, implementação e impacto. Martin Ingvar partilhou a sua visão sobre o financiamento dos sistemas de saúde no futuro e Andrew Fried fez uma apresentação sobre como as novas tecnologias vão revolucionar a saúde. Seguiu-se uma mesa redonda numa perspectiva nacional sobre o financiamento da saúde em Portugal, partilhando a visão dos médicos, gestores hospitalares e também as expectativas dos doentes. A terminar, Maria do Céu Machado comentou os temas discutidos durante a manhã. A conferência Investir em Saúde – Financiar Anos de Vida é uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, que conta com o apoio institucional da APA. Financiar Anos de Vida é uma iniciativa do Jornal de Negócios em Parceria com a Jornal de Negócios em Parceria com a Jornal de Negócios em Parceria com a Jornal de Negócios. Vamos lá.